Olá campeões, pois hoje vamos falar de aventura, de adrenalina, de mundo off-road. Vamos falar da marca brasileira Troller, que está com novidades no mercado brasileiro. Na verdade, o segundo lote do Jeep T4 Bold, que é uma série especial, Bold, mais equipada, enfim, para as trilhas off-road. E agora, o sucesso da primeira edição, 180 unidades já comercializadas, a Troller coloca nas ruas, nas estradas e nas trilhas, mais uma série do Bold, que é o T4, com, esse T4 na verdade tem uma motorização turbodiesel, 200 cavalos de potência debaixo desse capô aqui, e acelera muito. Claro, é tecnologia da Ford Range, para vocês terem uma ideia. Por que isso? Por que a Troller surgiu no Brasil em 1994, no Ceará, como uma fábrica de produtos artesanais, carros artesanais, montados manualmente. Em 2007, a Ford comprou a Troller, e aí, claro, evoluiu a produção, evoluiu o carro, que em 2014, ó, recebeu este modelo, ó, que a gente está vendo aqui, foi lançado em 2014, um visual mais moderno, mais jovial, mais esportivo, mas mantendo o DNA de off-road, inclusive ampliando esse DNA. Então, esse carro tem tecnologias, freio a disco, com EBD, ABS, tem, né, câmbio de seis velocidades, olha aqui, você pode pôr equipamentos, né, guincho, tem snorke, ó, as opções de snorke, esse não, mas tem snorke aqui, para você enfrentar, na verdade, né, terrenos mais alagados. Então, o Troller é hoje considerado um dos veículos mais desejados por quem faz trilhas off-road, quem realmente quer uma aventura muito forte no fora de estrada. E aqui em São Paulo, hoje, chovendo, olha só, um dia maravilhoso, para quem faz trilha off-road, né, aquele ingrediente a mais numa receita de fora de estrada. Então, meus campeões, agora, acompanhem, vamos conhecer um pouco mais do novo T4 Bolt, o Troller, que está chegando, então, vocês agora conhecem um pouco mais dele, peguem uma carona e venham com a gente. Vamos falar de aventura, de emoções, de mundo off-road? Então, vamos falar de Troller, marca consagradíssima do 4x4, e que está apresentando novidades para o mercado, sim. Mas quem vai nos falar um pouco mais sobre essas atrações é o Demetrio Fleck, gerente-geral da Troller, gaúcho que comanda a Troller. Demetrio, na verdade, situa para a gente um pouco o que é a Troller, como surgiu a Troller, e o que ela representa hoje nesse mundo off-road. Então, Bresolim, a Troller, ela surgiu em 94, é uma marca genuinamente brasileira, surgiu em Horizonte, no Ceará, por um apaixonado por um mundo off-road, e em 2007 a Ford adquiriu essa marca. E de lá para cá muita coisa aconteceu, nós temos uma fábrica que era quase que artesanal, quando a Ford comprou, ela colocou todos os processos de engenharia e qualidade na fábrica, praticamente derrubou e fez uma nova fábrica, e culminou nesse produto aqui. Esse produto que tem o que há de melhor hoje em tecnologia, esse produto que tem uma carroceria, o pessoal comenta que é de fibra, mas não é de fibra, é de um compósito importado, um compósito alemão, que está presente nos carros importados, nos carros de competição, na indústria de aviação também. Então, inclusive, ganhamos um prêmio com esse material, um prêmio no ano passado, na Alemanha, da Sociedade de Plásticos Internacional, pela qualidade desse material. Mas, enfim, falando um pouco do produto, hoje nós temos um carro com 200 cavalos, um carro com o mesmo trem de força da Ranger, num carro desse tamanho, bem menor que a Ranger e mais leve que a Ranger, então tu pode imaginar o que esse carro faz, né? Somente experimentando esse carro para saber o que esse carro sobe parede, o que esse carro transpassa em regiões alagadas e é como o nosso cliente usa. Então, a Ford, a Troller surgiu nesse DNA, nós tínhamos que pensar num produto que pudesse atender tanto o cliente de raiz, que é o cliente que realmente usa o carro numa situação extrema off-road, quanto o cliente que usa o carro durante a semana agora. O carro tem o conforto de um veículo convencional, mas que tem a robustez e a potência e atende o cliente de um mundo off-road também. Pois é, Demetrio, você tocou bem no assunto, o DNA, né? E desde que surgiu, a Troller sempre se voltou muito, ou seja para competição off-road, ou seja para passeios, inclusive dentro da programação de vocês, vocês fortalecem muito esse objetivo de competição, de passeio, de contato com a natureza. Exato. Então, o cliente que compra um Troller, ele tem necessidade de sentir muitas vezes inserido numa tribo. Tem o cliente que compra para competir, que é o nosso cliente original, mas hoje nós temos muitos clientes que querem ter contato com a natureza, que querem participar de um grupo de amigos, de um grupo de off-road, de um grupo de jipeiros e a gente está dando essa oportunidade para ele. Então, nós temos vários eventos programados para 2017, são 10 passeios Troller, onde nós temos um evento de um dia, onde o cliente vai poder, junto com a nossa equipe, com o nosso time de suporte, poder conhecer lugares no Brasil muito bonitos, em contato com a natureza. Nós vamos ter a Copa Troller, que são seis etapas, que realmente é um evento voltado para a competição, é o segundo maior evento de competição do Brasil, como Copa, e a gente está mantendo isso para esse ano. E novidade, esse ano a Copa completa 15 anos. No final do ano, nós vamos ter um grande evento, que se chama Troller Brasil Festival, em comemoração aos 15 anos da Copa Troller. Vai ser um evento para unir todas as tribos. Nós não queremos trazer só o cliente da Troller, nós queremos trazer o cliente também de qualquer... Quem ama 4x4 vai participar desse nosso evento, vai acontecer em Campo do Jordão em novembro. Infelizmente, a gente não consegue fazer em todos os lugares, a gente tem escolha um, a gente escolheu esse lugar, por ser mais central. Mas nós vamos ter shows, nós vamos ter a Copa Troller, nós vamos ter passeio Troller, nós vamos ter eventos de gastronomia. Nós queremos realmente que todas as tribos 4x4 participem e venham conhecer o nosso carro. E façam um test drive também no nosso carro, um test drive off-road, porque na Troller não tem test drive como é convencional, não. O nosso test drive é botar o carro na lama. O cliente experimenta realmente o carro. E novidade desse ano também, quem participar desses eventos vai ter a oportunidade de comprar o carro com desconto. Então, nós temos hoje uma política que fez o test drive, participou de um evento nosso, os descontos podem chegar até em 10% sobre o preço público. É considerável, né? Exato. Nessa forma que a gente pensa em crescer. Nós já estamos crescendo esse ano. A Troller, diferente do que o mercado está acontecendo, o mercado vai crescer 4%, 5%, que é o que é a estimativa que se trabalha, mas nós vamos crescer 15% esse ano, basicamente com a venda direta e trazendo mais público, mais clientes que gostam do mundo off-road, que ainda não tem o nosso carro, para comprar o nosso carro agora. Agora você sabe, Demetrio, que a gente vê muito Troller também na cidade, rodando grandes centros urbanos, embora, claro, o perfil característica seja o off-road. Mas vocês conseguiram, acho, atrair um público diferente do que ele tinha, justamente pelo design, pelo visual. Você falou antes das tecnologias, né? De motor ranger, enfim. Mas o visual dele contagia, e justamente num segmento onde o brasileiro tem uma paixão, né? Que é do service, de ter aquele carro com estilo aventureiro. É, foi muito difícil a engenharia trabalhar para encontrar uma fórmula que adequasse atender tanto o cliente que usa o carro no extremo off-road, quanto um carro confortável para que use durante a semana. Nós conseguimos fazer isso, né? A prova está aí. Hoje, 77% dos nossos clientes são clientes que não tinham Troller antes. São clientes que tinham uma picape, que tinham SUV de outra marca, e que estão vindo para o nosso carro agora. Ele usa o carro durante a semana, para o seu dia a dia, mas usa o final de semana para ir fazer a sua trilha. Ele usa o carro para levar o filho na escola, e na final de semana ele leva o filho para conhecer uma cachoeira. Essa é a nossa proposta.